Amém? Sejam todos bem-vindos, creia que esta reunião será uma bênção, que a Palavra de Deus vai falar ao nosso coração e que nesta Palavra nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos. Ele nos diz que a Palavra dEle nunca veio e nunca virá vazia, amém? Então Ele sabe do que você precisa, do que eu preciso, do que essa pessoa que nos assiste agora precisa também. E através da Palavra Ele vai nos dar a direção, vai nos dar a fé que nós precisamos, nós vamos orar, invocar o poder de Deus e a nossa vitória vai chegar. Pode sentar, fiquem todos à vontade e vocês que nos assistem agora, seja bem-vindo a mais uma programação da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui na cidade de Sorocaba, eu sou o pastor Adriano e estou aqui mais uma vez para trazer um recado de Deus, uma Palavra de Deus para lhe abençoar. Não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, porque esse Deus que você está buscando e que nós servimos é um Deus grande, poderoso e forte para lhe dar a vitória. Então fique conosco até o final e tome posse da sua bênção. Nós vamos entrar na Palavra de Deus, nós vamos meditar no Evangelho, crendo que a Palavra de Deus, ela é a resposta de Deus para nós. Porque quando nós oramos, nós sempre explicamos que a oração, ela não é um monólogo, a oração é um diálogo. Então quando nós oramos, nós falamos com Deus e quando nós falamos com Deus, Deus fala com a gente também. E como é que Ele vai falar comigo, pastor? Através da Palavra. Então creia que essa Palavra de hoje é uma resposta de Deus para você, amém? E que você possa assumir essa Palavra hoje e tomar posse da sua bênção. Nós estamos aqui no livro de Mateus, capítulo de número 11. Mateus, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Veja só que o João Batista estava passando por um momento difícil, estava preso, estava no cárcere. E quando ele ouviu as pessoas comentando a respeito do que Jesus estava fazendo, o que ele fez? Ele chamou dois dos seus discípulos e pediu para que esses discípulos fossem até onde Jesus estava para fazer essa pergunta para ele. Você é aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus então disse, olha, vai e fale aquilo que vocês estão vendo e aquilo que vocês estão ouvindo. Aí Jesus começou a falar, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos. E os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho. Em outras palavras, vai lá e fala para o João Batista que sou eu que estou aqui, o filho de Deus e que a palavra, que a profecia, ela se cumpriu. E por que que o João Batista precisava saber se era Jesus? Por causa do momento que ele estava passando, por causa do momento que ele estava enfrentando. E nós podemos então tirar dessa passagem uma grande lição ou um grande ensinamento, porque nós também precisamos crer que a palavra de Deus é verdadeira. Nós precisamos crer que passe o tempo que passar, e independentemente da situação que eu estou vivendo, a palavra de Deus, ela sempre se cumprirá. Por que que Jesus pediu para os discípulos de João Batista falar para ele? Contar o que eles estavam vendo e ouvindo. Olha só, no livro de Lucas, no capítulo 1. Vamos aqui para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 30. Diz-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho, e pôr-lheás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, havia uma profecia sobre Jesus. E quando o João Batista estava preso no cárcere, ele quis saber realmente se aquele Jesus era aquele que havia de vir. Se realmente ele era o filho de Deus, ou se eles iriam esperar por outro. Então, naquele momento de dificuldade, ele precisava ter essa palavra no coração dele. Em outras palavras, eu estou preso, mas a minha solução já veio. Diga graças a Deus. Então, é o que nós devemos de ter também. Quando nós estamos ali presos em uma doença, presos em uma enfermidade, alguém pode estar preso em algum tipo de vício. É no alcoolismo, nas drogas, na prostituição. É alguém que está preso financeiramente, ou em qualquer área da sua vida. Nós precisamos ter essa palavra dentro de nós. Que Jesus já veio e já morreu em nosso lugar. Que Jesus já fez por nós tudo o que podia ou o que teria que ter sido feito. E hoje, qual é o nosso papel? Crer que tudo aquilo que ele nos promete, toda a palavra que Deus nos dá, vai se cumprir na nossa vida. O problema é que muitas pessoas, elas não conseguem crer. O problema é que muitas pessoas, elas não conseguem ter esse tipo de entendimento. E por que elas não conseguem? Vamos para o livro de Gênesis, para você entender. Gênesis, capítulo 18, capítulo 18, versículo 9. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, Eila, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti, por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara, já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, Terei ainda prazer, depois de haver envelhecido, Sendo também o meu senhor, já velho. Quando a Sara ouviu o que o anjo falava, ela creu? Não, pelo contrário. O que ela fez? Ela começou a rir. E por que a Sara não creu? E por que a Sara riu? Porque ela estava dentro da tenda. Ih, pastor, agora o senhor complicou, hein? Não entendi nada. Nós já ensinamos aqui na igreja, em outras reuniões, Que a tenda, ela representa a limitação humana. A tenda, ela representa a capacidade do homem. Por que? A capacidade do homem é limitada. A força do homem é limitada. A visão do homem também. Nós só conseguimos ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós só conseguimos entender, às vezes, Aquilo que muitas pessoas já entenderam. E quando nós estamos dentro da nossa tenda, Ou quando nós estamos ali dentro da nossa capacidade, Dentro da nossa limitação, Quando nós cremos só naquilo que os nossos olhos estão vendo, Porque na hora que ela recebeu a palavra, A primeira coisa que ela fez foi olhar para onde? Para o corpo dela. E, às vezes, quando nós recebemos a palavra, A primeira coisa que nós fazemos é olhar para o problema. E, às vezes, o problema que nós estamos enfrentando, Realmente, humanamente falando, não tem solução. Humanamente falando, não tem saída. Mas, se a palavra veio de Deus, O que eu devo te fazer? Eu preciso crer Que a palavra vai se cumprir como João. João estava no cárcere, João estava preso. Aí, ele ouviu falar de Jesus, Mas, será que esse é aquele que havia de vir? Ou será que ele é outro? Ou devemos esperar por outro? Melhor dizendo. Os dois discípulos foram lá, E perguntaram para Jesus, Você é aquele que havia de vir? Ou vamos esperar por outro? Aí, ele falou, vai e conta o que vocês estão vendo, O que vocês estão o quê? Ouvindo, quer dizer, sou eu. Eu sou o filho de Deus. A palavra de Deus se cumpriu. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. Mas, se eu me fechar, Na minha capacidade, Se eu me fechar no meu entendimento, Deus não vai poder, Cumprir a palavra dele. O cego não vai enxergar, O coxo não vai andar. O morto não vai ressuscitar. Então, a Sara, ela só duvidou, Porque ela estava debaixo da tenda. Quer dizer, ela estava presa às limitações humanas. Ela estava presa à capacidade humana. Coisa que o Abraão também, Um pouco antes, Quando o anjo apareceu para ele, Ele também estava preso à limitação dele. Quer ver só? Aí mesmo em Gênesis, no capítulo 15, Versículo 1. Depois destas coisas, Veio a palavra do Senhor Abraão. Em visão, dizendo, Não temas, Abraão, Eu sou o teu escudo, O teu grandissíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, Que me has de dar, Pois ando sem filhos, E o mordomo da minha casa É o Damaceno, Ele é zero. Disse mais Abraão, Eis que me não tens dado semente, E eis que um nascido na minha casa Será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, Dizendo, Este não será o teu herdeiro, Mas aquele que de ti será gerado, Esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, Aonde o Abraão estava quando Deus falava com ele? Dentro da onde? Da tenda. Ele estava dentro da tenda. E quando ele estava dentro da tenda, E Deus falava com ele, Vocês viram quantas dúvidas tinha no coração dele? Tudo por quê? Porque a limitação do homem, A capacidade do homem é pequena. Porque o Abraão já era velho, Já era adiantado em idade. Mas quando Deus lhe deu a palavra, O que Deus fez com ele? O levou para onde? Para fora. Vamos continuar lendo. Versículo 5. Então o levou fora e disse, Olha o quê? Olha agora, Para os céus, E quantas estrelas se as pode contar? E disse-lhe, Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, E foi-lhe imputado isso, Por justiça. Se ele permanecesse dentro da tenda, Ele ia crer? Não ia. Se eu permanecer na minha capacidade, Na minha força, Eu vou crer no que Deus fala? Não vou crer. Então nós precisamos, Quando a palavra de Deus, Vier até nós, Nós precisamos sair da nossa limitação. Nós precisamos sair da nossa capacidade. Nós precisamos crer, Que a palavra de Deus, Irá prevalecer na nossa vida. Vamos voltar ali para Gênesis 18. Vamos ler o 12 de novo. Assim, pois, Riu-se Sara consigo, Dizendo, Terei ainda prazer, Depois de haver envelhecido, Sendo também o meu Senhor já velho. E disse o Senhor Abraão, Por que, Se riu Sara, Dizendo, Na verdade, Gerarei eu ainda, Havendo já envelhecido? Olha só, O que o anjo continua falando. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, Tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá o quê? E Sara terá um filho. Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Irmãos, Irmãos, não tem um problema Aqui hoje no nosso meio, Não tem um problema Na vida dessas pessoas Que nos assistem agora, Que Deus não possa resolver, irmão. Que Deus não possa solucionar. Essa semana, Um irmão da nossa igreja, Vai servir até para Fortalecer você que está nos assistindo agora, Ele estava nos contando, Um testemunho que ele nos deu, Em relação ao pai, Ao pai dele. Esse final de semana, O pai dele, Teve um derrame na perna. E por causa desse derrame na perna, Eu nunca tinha escutado alguém falar sobre isso, Mas ele falou, Pastor, O meu pai teve um derrame na perna, E por causa desse derrame, Ele teve que ser internado, E ele ficou em coma. Aí ele e as irmãs se uniram, E começaram a orar pelo pai. Meu Deus, Visita o meu pai, Faça um milagre na vida dele, Alcance o meu pai, Porque a vitória do meu pai, Vai ser para a tua honra, Vai ser para a tua glória. E ali eles oraram, Determinaram, Colocaram aquela situação, Na presença de Deus. Aí passou o final de semana, Segunda-feira de manhã, Ele foi para a faculdade, E quando ele estava no meio do caminho, Ele recebeu uma ligação, Da esposa dele. Olha, você não sabe o que aconteceu. Aí ele já se antecipou. Ele falou assim, O meu pai faleceu, E a esposa falou, É verdade, Seu pai acabou de morrer. O pai dele tinha morrido seis horas da manhã. Aí ela falou assim, Mas a sua irmã vai te buscar lá na porta da faculdade. Então ele foi para a faculdade, Esperar a irmã dele que ia pegar ele lá na faculdade. Mas ele falou, Mas meu coração estava em paz. Porque nós já tínhamos orado, E já tínhamos colocado nas mãos de quem? De Deus. Aí ele foi para o hospital, Chegando no hospital, Se encontrou com as suas irmãs, Porque de irmão, Ele era o único homem, Se eu não me engano. E ali eles permaneceram na fé. Isso é importante. Eles falaram assim, Tudo que acontecer com o nosso pai, Vai ser para a glória de quem? De Deus. Aí uma das irmãs pediu para entrar E ver o pai que estava morto. Aí uma das irmãs foi ver o pai. Enquanto isso, Ele e as outras irmãs ficaram lá fora, Esperando os médicos darem alguma resposta, Falar alguma coisa. Só que ele falou assim, Pastor, só que lá nós começamos a orar. E nós falamos, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor é poderoso para ressuscitá-lo. O Senhor é poderoso para mudar essa situação. E tudo vai ser para a tua glória, Para a tua honra. Aí a irmã entrou. O pai estava deitado na maca. Estava lá com o pano branco sobre ele. Já fazia três horas Que o médico tinha dado óbito para ele. E a irmã foi lá E começou a conversar com o pai. Que negócio de filho, né? Começou a conversar com o pai. E começou a fazer oração. Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para ressuscitá-lo. Eu sei que o Senhor é poderoso para mudar essa história. E ela foi e fez uma oração. Aí ela cobriu o pai com o lençol de novo. E foi se encontrar com os irmãos. Foi o tempo dela sair Da onde ela estava E se encontrar com os irmãos Que a enfermeira veio Chamar a família. Comunicar a família Que quando eles foram pegar o pai deles Para levar para um outro lugar dentro do hospital O pai deles estava respirando, pessoal. O pai deles ressuscitou. Deus fez o milagre da ressurreição. Mas, pastor, os médicos não se enganaram Eles não se confundiram Tinha uma pessoa no quarto Com uma outra pessoa que estava internada E ela falou assim Eu vi Na hora que os aparelhos pararam de funcionar Que os médicos entraram Correndo dentro do quarto Os enfermeiros Para dar o choque Para fazer o pai ressuscitar Fizeram duas vezes E não teve jeito Não conseguiram ressuscitar o seu pai Eu vi realmente Que ele estava morto Mas o que aconteceu com o pai dele Foi para a glória de quem? De Deus, irmãos. Porque Jesus mandou dizer a João Fala para o João Que sou eu, sim Que a palavra de Deus o quê? Se cumpriu Não importa qual prisão eu esteja Não importa qual problema Eu esteja enfrentando ou passando A palavra de Deus já se cumpriu, meu irmão A palavra de Deus é verdadeira Jesus já morreu em nosso lugar Ele foi para a liberdade Que Cristo o quê? Nos libertou O que eu devo de fazer hoje? Eu preciso crer Como o Abraão Ele creu E quando ele creu Aquilo foi lhe imputado por justiça Sabe o que é justiça? Justiça é o cumprimento da palavra Então a palavra já se cumpriu Tome posse da sua bênção hoje Assuma a sua vitória Assuma a sua cura Assuma o seu milagre O diabo já foi derrotado Ele está debaixo dos nossos pés Mas nós precisamos sair da nossa tenda Da nossa capacidade Da nossa limitação Da capacidade dos médicos Da limitação Da medicina Porque o nosso Deus é o médico dos médicos Ele é o Senhor dos senhores Diga graças a Deus Ah irmão, Deus tem uma obra grande Para fazer na nossa vida É só nós crermos Naquilo que ele tem falado É só nós crermos na sua palavra E na sua promessa Porque os céus e a terra passarão Mas ele diz As minhas palavras Não vão de passar E quem crer Diga Eu creio em nome de Jesus Vamos fazer uma oração Fiquem todos de pé agora Vamos invocar o poder de Deus O João Batista estava preso Estava no cárcere Vai lá e vê se esse é Aquele que havia de vir Ou vamos ter que esperar outro Aí foram lá os dois discípulos Chegaram para Jesus Você é aquele que havia de vir Ou nós temos que esperar outro Aí Jesus falou Vai e fala para o João O que vocês estão vendo E o que vocês estão ouvindo Cegos enxergam Coxos andam Mortos ressuscitam Mudos começam o que? A falar em outras palavras Sou eu A palavra de Deus se cumpriu Meu irmão e a palavra? Ela vai se cumprir Na sua vida hoje Amém? Coloque a mão no seu coração Feche os teus olhos Senhor nosso Deus É no nome do Senhor Jesus Pai Que nós entramos em oração Meu Deus E nesta oração Nós temos a certeza Que o Senhor vai agir Que o Senhor vai operar De uma forma especial Porque a palavra Senhor Ela vai se cumprir Na nossa vida Porque o Messias Já veio O libertador Meu Deus Já sofreu tudo Em nosso lugar E é por isso Pai Que nós temos a certeza E a convicção De tudo Que ele conquistou Na cruz do Calvário Nos pertence Por isso Deus Ajuda esta pessoa Agora Que talvez Senhor Está como Sara Deus Encontrando dificuldade Para crer Encontrando dificuldade Meu Deus Até mesmo Para aceitar a palavra Porque todas as vezes Que a palavra É ministrada Todas as vezes Que a palavra É pregada Essa pessoa Meu Deus Ela olha Para a sua limitação Para a sua capacidade Para a limitação Do médico Para a limitação Senhor Da medicina Olha para o problema Olha para a dificuldade E ali Meu Deus A dúvida Não deixa Essa pessoa crer A incerteza A insegurança Não deixa Essa pessoa Crer Não deixa Essa pessoa Agir pela fé A tomar uma posição Na palavra Mas meu Deus Eu creio Que nesta reunião O Senhor Meu Deus Veio para abrir Os olhos Do nosso entendimento Meu Deus E essa pessoa Que está aqui Na igreja Essa pessoa Que está orando Comigo agora Meu Deus Em casa Em qualquer parte Desse Brasil Senhor Que também Meu Deus Está preso Meu Deus Na doença Na enfermidade No alcoolismo Ou em qualquer Tipo de problema Essa pessoa Agora Meu Pai Ela tem a certeza Da vitória Ela tem a certeza Ó Deus De que o milagre Vai acontecer Essa pessoa Agora Meu Deus Está com o coração Cheio de fé Meu Pai Para amarrar A estação do mal Para amarrar A estação do inferno E ordenar Para que a estação Do diabo Caia por terra Por isso Meu irmão Meu irmão Una a sua fé Com a minha Agora Você que me assiste Una a sua fé Com a minha Também E no nome De Jesus Erga a sua voz Contra a estação Do diabo Contra a estação Do inferno Erga a sua voz Contra essa doença Contra essa enfermidade Em nome de Jesus Nós ordenamos A você Espírito de doença Espírito de enfermidade Demônio maldito Em nome de Jesus Agora Pode pegar Tudo que é seu E bater E retirada É você Maldito Que colocou Esse câncer Essa depressão Essa insônia É você Maldito Que está agindo No sangue Dessa pessoa Nos ossos No nervo Na pele É você Que está No sistema Imunológico Eu digo Saia daí Agora Eu ordeno Eu exijo Eu amaldiçoo A síndrome Do pânico Síndrome Do medo Eu repreendo Agora Esse problema De pressão alta Pressão baixa Labirintite Renite Bronquite Asma Saia Saia Em nome de Jesus Esse caroço Esse mioma Esse quisto Esse cisto Essa hérnia Esse tumor Essa hemorragia Saia Saia uma ferida Senhor Que não fecha Eu digo Em nome de Jesus Agora Seja desfeito Seja quebrado Toda obra Que foi mandada Que foi paga Que foi feita Toda obra De macumbaria Bruxaria Feitiçaria Magia negra Sai desta casa Sai desta família É você Que age Na vida Do filho Da filha Do marido Da esposa É você Demônio maldito Que está fazendo De tudo Para que esta pessoa Não vença Para que esta pessoa Não dê a volta Por cima É você Maldito Que não deixa Os médicos Descobrir O que essa pessoa Tem Ah meu Deus O médico Faz todo tipo De exame E o resultado Meu Deus Não aparece Ninguém descobre O que é É você Que está escondido Maldito É você Que está escondido É você Que está no fígado É você Que está no rim Na bexiga No pulmão No esôfago No estômago É você Que está agindo No coração Dessa pessoa No útero Dessa mulher No ovário Dessa mulher Eu digo Saia Saia Daí agora É um problema Meu Deus Na coluna É um problema No quadril É um problema Nas pernas É a sequela De um infarto De um derrame De um acidente Saia Saia Essa pessoa Não consegue Mexer a perna Direito Não consegue Movimentar o braço Ah meu pai Em nome de Jesus O Senhor É o Deus Do impossível É o Deus Dos milagres É o Deus De maravilha Então eu ordeno Dor de cabeça Enxaqueca Mal estar Apeto no peito Peso nas costas Problema nos olhos No ouvido Na garganta Aonde houver O mal agora Nós ordenamos Nós exigimos Aonde você estiver Em nome de Jesus Diga Saia Saia E saia No nome do Senhor Jesus Levante as suas mãos Tome posse Da sua bênção Agora Creia que a palavra De Deus Já se cumpriu Na sua vida Vai lá E pergunta Se esse Era aquele Que havia de vir Ou vamos esperar Outro E Jesus disse Vai Fala para o João Aquilo que vocês Estão vendo E ouvindo Vai lá Falar para o João Que a palavra De Deus Se cumpriu Irmãos Eu estou aqui Para dizer Para você Hoje A palavra De Deus Já se cumpriu Na sua vida Toma posse Assuma Sua cura Assuma Sua libertação Agora Creia que A estação Do diabo Caiu por terra Foi desfeita Aquele mal Que agia Nos filhos No casamento Ou em qualquer Área da sua vida Foi destruída Pelo poder De Deus Pai E nós Tomamos posse Da nossa bênção Você que está Na igreja Você que está Em casa Agora Declare com fé Senhor Deus Eu tomo posse Da minha bênção Porque eu creio Que a sua palavra Se cumpriu Na minha vida Em nome de Jesus Digam amém Vão aplaudir O Senhor Jesus Obrigado Deus